Muitos cantores tentam o estrelato na carreira musical e são muitos os obstáculos a serem enfrentados. Mas para realizar um sonho, não pode ficar parado no ponto. Vou chegar, chegando, parou, parou, parou. Tudo bem? Tudo ótimo. Você é o? Eu sou o W. Eu sou o Henrique. Meninos, fiquei sabendo que vocês arrasam nas feiras de Goiânia cantando sertanejo. É, rapaz, ultimamente a gente tem feito um trabalho muito bacana aí, né, de divulgação da nossa dupla. E a gente procura tentar os espaços aí nas feiras, né? Vocês procuram todas as feiras de Goiânia? Todas as feiras. Então, nas feiras vocês estão mega famosos. Em outras palavras, a gente mete o nariz onde não é chamado. Por quê? Porque assim, igual a gente sempre fala na feira, a gente tem um sonho. Então, nesse clima tá até meio frio. Se a gente ficar em casa dormindo, você... O sonho você não vai? Aí tá bom, então a gente procura mesmo. Às vezes uma feira não dá, a gente vai em outra. A gente tá sempre nessa luta. Sempre procurando uma feira? Sempre batalhando. Você veio da onde? Eu sou goiano mesmo. Você é goiano mesmo? Fé rachado? Daqui mesmo. Daqui pro Henrique. Henrique, você é da onde? Eu sou do Maranhão. Você é do Maranhão? Do Maranhão. Tem quanto tempo você tá em Goiânia? Já tem uns 10 anos já que eu vim tentar. E aí você cantava solo também? Cantava solo. Eu vim com 600 reais, cheguei na rodoviária ali e assim, sem lugar pra ir, né? Mas 600 reais pra sair do Maranhão. Só com a mochilinha debaixo do braço não é muita coisa não. Não é muita coisa não. E assim, é na fé mesmo. E a gente veio e chegou ali, eu vim sozinho, né? Aí chegou ali na rodoviária, eu tive que sair com a mala procurando um lugar ainda pra morar. Eu conheço um rapaz, que ele é muito famoso hoje em dia, que ele tem uma história parecida com essa. Você conhece o Nivaldo? Rapaz, e por incrível que pareça, a gente é muito fã dele. A gente trabalha nas feiras mesmo, se espelhando nele, na verdade. Bebê, Gustavo Lima, também tem essa história bem parecida, a gente sabe que Gustavo Lima batalhou bastante, já dormiu em rodoviária, ele já contou essa história e hoje tá aí estourado. Vocês são fãs do bebê. Você sabe que eu sou íntimo, que eu chamei de bebê, né? De bebê? Ô, bebê! Vamos fazer o seguinte, quero conversar mais, quero conhecer mais vocês, mas já que a gente tocou no nome de Gustavo Lima, tem que sair um trechinho, sair um refrãozinho. Prefere estar comigo, andando de gozinho, comendo espeitinho, eu tenho meu valor. Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor. Cadê o chapéuzinho, viu? O chapéuzinho ali, ó? O chapéuzinho tá bem ali. Aqui o chapéuzinho, coloca o chapéuzinho, ó, cuidado. Aqui já tá garantido o pastel da manhã. Vocês sempre vão, colocam o chapéuzinho assim, pra receber a ajuda das pessoas. Isso. Tem dia que o chapéuzinho sai cheio? Olha, as pessoas são muito generosas aqui de Goiânia, né? A gente vai e, além de, às vezes é uma pessoa, não coloca um dinheiro aí, mas só o sorriso dela, a forma dela contagiar com a gente, então já é bacana. A gente, poxa, agradece o pessoal mesmo. Acontece do chapéuzinho sair vazio também? Não, vazio não. Não? Olha que bom. Agora me conta aqui, eu tô vendo o que vocês veem. O equipamento, bem simples, o equipamento de vocês, a caixa de som, é o que vocês têm pra fazer o show de vocês. Aonde vocês vão, vocês levam esse equipamento? Isso. Pras feiras a gente traz o mínimo de coisa, né? Pra não dar muito trabalho. Mas quando a gente vai cantar em bares, aí a gente leva o violão. Tem um equipamento a mais, tem uma coisinha a mais? É, tem só o violão mesmo. A gente leva só o violão e a caixa. Hoje que a gente trouxe o violão. A gente não costuma trazer o violão. Ah, pra feira não costuma trazer o violão. Não, pra feira não. É só... É só dózinho? Quem tá assistindo a gente em casa, um empresário, um pessoal de dupla, um pessoal que canta, se tiver algum equipamento lá, que às vezes não tá usando, mas é um equipamento bom, um equipamento mais potente. Vocês aceitam ajuda? Com certeza. Aceito? Na verdade, esse equipamento a gente não tinha nada. Foi aquele senhor ali que viu a gente cantando nas feiras, né? E resolveu ajudar a gente. André, mostra esse senhor aqui, ó. Como que é o nome dele? João Borges. Senhor João Borges. Como é que foi? Ele viu vocês cantando na feira? Ele viu a gente cantando na feira, assim, e resolveu dar uma força pra gente, né? Ajudar a gente e deu um equipamento. E ele que ajudou com equipamento? Ele que ajudou o equipamento. Além de Gustavo Lima, sai o que mais? O que mais vocês gostam de fazer? Ó, igual com o Ed Brito Samuel. Ó, até que vocês parecem. Ed Brito Samuel? É? Eita, vai lá. Só o Ed Brito Samuel. As feiras livres da capital viraram palco para os dois. Ah, mas a dupla quer se apresentar em um lugar bem específico. Olha o pedido deles aí. Você tem um sonho de quê? Nós temos sonho de lá na Record. É? Lá no programa do Aloares, tocar lá, sabe? A gente tem. Ver a... Ver como é que é o povo lá, da bancada lá, da fofoca e tal. É? Você quer ir lá cantar no Aloares? A gente quer ir lá, né? Vai. A câmera tá aí, o microfone tá aqui. Aloares e Zeca, todo mundo. Mas aqui de Goiânia, nós cantam nas feiras, né? E, né? Eu tive essa oportunidade aqui. Então, nada melhor seria do que ir com o programa de vocês. A gente é muito fã de vocês. Todo dia a gente tá assistindo. Eu queria que vocês chamassem a gente pra ir. Não é isso, meu bom? É isso aí. Dê essa força pra gente aí. É realizar esse sonho nosso, né? Na verdade. Aí, ó. O microfone tá na mão deles. O cinegrafista filmou, viu? Mesmo com todas as dificuldades, W e Henrique não desanimam. Continuam lutando para realizar o sonho de serem cantores profissionais. E estão dispostos a mostrarem, não só nas feiras, o talento que a dupla tem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero ver se o povo aqui na feira tá gostando do sonho de vocês. Ah, vou perguntar. Eu vou perguntar porque eu quero saber se o povo tá gostando. Porque, assim, o povo que vem na feira vem preocupado em comprar. E se não gostar, nós vai ralar, hein? É, ó, se não gostarem, eles vão falar, vocês vão ter que... Vamos ver o que o povo tá achando desses meninos cantando aqui na feira? Eu tô curioso. Seu Wellington, o senhor é feirante, tem a barraquinha do senhor aqui. O que o senhor tá achando dos meninos cantando? Olha, os meninos é uma novidade, uma coisa... Eu encantei. Eles chegaram humildemente, pedindo espaço. E eu apoiei. E quando vi, falei, nossa, que talento é esse? Então, podem continuar que estão aprovados. Tá super aprovado. Muito obrigada. Parabéns pra eles. É uma dupla que tem o maior sucesso pela frente. Seu Osmar, a dupla tá bem aqui perto da feira do senhor, da banquinha do senhor. O que o senhor tá achando deles cantando? Ótimo. É? Eu tenho uma voz ótima. Gostou do talento? Com controle de voz, que é uma beleza. Eu gostei. Olha, seu Osmar, tá falando que tem controle de voz bom, hein? Eles podem continuar aqui? Pode, eu gostei. Foi muito bom. Estão aprovados? Estão aprovados. Deixa ela pensar que a gente tá namorando Deixa o tempo passar e a gente vai ficando Fique só um pouquinho de amor Pra gente fazer amor E dormir de coxa embaixo do cobertor